Aê DJ Blakes, lança as pura pra elas caralho Aê DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original A vida pode ser, mas ó, eu só transo se for sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela forte no pelo Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela forte no pelo Caralho, eu tô sem camisinha, caralho Ela toma na frente, ela toma na chota, ela toma nas costas, ela toma no coma Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela forte no pelo Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela forte no pelo E aê DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela forte no pelo Caralho, eu tô sem cabezinha Caralho, ela forte no pelo Forte no pelo, forte no pelo Forte no pat, no pat, no pat Vamos ver o original Forte no pat, no pat, no pat, no pat, no pat payment no pelo Ela toma na frente ela toma Nas jota ela toma nas costas ela toma E não toma como 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 Caralho, eu tô sem cabezinha Caralho, eu tô sem cabezinha Caralho, é a pátina pelo Caralho, é a sua camiseta Caralho, é a pátina pelo Caralho